Olha gente, eu estou fazendo questão de compartilhar com vocês a primeira experiência, a primeira sensação o primeiro sentimento que nós estamos tendo aqui ao visitar é uma sensação de paz, é uma sensação de uma natureza muito grande porque você escuta realmente os animais, você escuta os passarinhos, enfim é uma sensação muito positiva, muito boa tente, se você vier agora neste momento de pandemia a nossa Leandra está com dificuldade de ir de costas, vamos Leandra, vamos passeando se você, neste momento de pandemia, a gente precisa tomar os cuidados então tome os cuidados necessários, use máscara não precisa ter contato físico com ninguém você pode manter um distanciamento com as pessoas mas se você vier para cá, vale a pena vai valer muito a pena, a sensação aqui é muito positiva e aí e aí e aí Olha, vendo todo esse investimento eu só fico preocupado com uma coisa, manutenção porque não é fácil manter um local deste daqui então às vezes você ganha um presente deste, mas você tem que ter uma sustentabilidade da manutenção e a gente espera que isso seja mantido por muito tempo quando a gente fala de manutenção, por exemplo é que nós poderíamos ter esse ambiente aqui com a manutenção necessária aqui já não ficou muito legal como a gente viu nos outros locais enfim a gente entende as dificuldades pode mostrar do lado de cá também as margens aqui já temos um pouco de mato e tudo mais e esse vai ser o desafio da municipalidade de Salto del Guairá ou do departamento de Canindediu não sei para quem vai ficar a responsabilidade de fazer a manutenção do local mas enfim para a gente ter um ambiente sempre agradável mas sem dúvida que terminando a pandemia com investimento também em shows em ações, em atividades esse local tem tudo para dar certo tem tudo para receber muita gente